E agora eu vou pegar aqui 35 minutos de programa, junto com dois amigos que estão aqui. Um eu conheço mais, eu conheço há muitos anos, já o conheço há uns 30 anos mais ou menos. Engraçado que a primeira vez que eu vi esse grande instrumentista, esse músico, que toca violão, guitarra, teclado, compõe, faz arranjos, chamado Júlio Hatchwell, sobrenome dele é chique, rapaz, ele é britânico, né? Foi em 85, portanto, há 30 anos, quando eu trabalhava na TV Amazonas, fazendo as produções das chamadas dos programas. E ele fazia um programa de grande audiência nas tardes de sábado na Rede Amazônica. Naquele tempo a Rede Amazônica sequer transmitia a Globo, era Bandeirantes. E aí eu vi aquele cara, a presença, aquele ar de Lorde, aquela coisa de príncipe, tocando aquele piano, aquele teclado bonito ali, muito bem executado. E depois nos tornamos amigos, hoje sou amigo dele, da esposa dele, que é a Anise, da filha, do filho. E ele vem para falar conosco um pouquinho aqui de uma coisa super interessante, daqui a pouco vocês vão ouvi-lo aqui. E que é um evento, né? As duas estações amazônicas de Júlio Hatchwell. Evento que vai acontecer no dia 18 de agosto, portanto amanhã, terça-feira às 20 horas, no Teatro Amazonas. Ele vai explicar para a gente o que é que vai acontecer. Aqui tem a Anise mandou um histórico do Júlio, muito bacana. E fala sobre o evento de amanhã, né? Teatro Amazonas, dia 18, às 20 horas. Antônio Vivaldi, concerto para violino em Mi Maior, a Primavera. E aí, concerto para violino em Sol Menor. E aí, Júlio Hatchwell, estações amazônicas. Uma estreia mundial, porque o Júlio, ele realmente, ele é internacional. Então, vamos falar sobre música, sobre arte, sobre essa coisa bela, essa coisa bonita que transcende o local, o tempo. Não importa se está sendo executado, se a partitura, se a música está sendo executada aqui, em Manaus, no coração da selva amazônica, ou se é lá na Europa, ou se é nos Estados Unidos, se é na Índia, na África. Ainda mais agora com as distâncias que foram encurtadas. Então, são tantos assuntos, são tantas coisas que a gente vai falar. Depois eu vou conversar também com o Bispo Daniel, da Igreja Renascer. Sinta o som desse violão, tocado por um dos maiores músicos do Brasil. E nós temos o privilégio de saber que ele é daqui. Ele tocando, fazendo aqui esse instrumental. E eu vou dizer para você que esse violão é do meu querido irmão, Júlio Hatchwell. Ele nasceu na cidade de Maués, no dia 23 de dezembro de 1960, é um menino ainda, e com especial dom para a arte da música. Ainda menino, começou a tocar violão, inspirado por Dillermano Reis. Você sabe quem é Dillermano Reis? Você lembra de alguma dele aí? O que você toca para aí? Dillermano Reis. E aí ele começou a tocar, o Júlio Hatchwell, começou a tocar profissionalmente aos 12 anos de idade, portanto, em 72. Ele é uns anos mais velho do que eu, né? Uns 5 ou 6. E aí, integrou bandas lá de Maués. Aos 15 anos, mudou para o Mato Grosso do Sul, onde misturou aulas de violão e integrou a conhecida banda do Zé Pretinho. Caramba, rapaz! Aos 18 anos, iniciou suas primeiras composições, tornando-se conhecido em Manaus como tecladista, apresentando-se em diversos eventos sociais e no programa de televisão, veja o que eu falei, na rede amazônica, intitulado Júlio Hatchwell e seu teclado de ouro. Quem não lembra desse... Eu me arrepio. Programaço. Júlio Hatchwell e seu teclado de ouro. Residiu na cidade de Fortaleza. Lá em Fortaleza, teve a oportunidade de conhecer músicos locais de grande expressão. Em 94, fundou a Escola de Música Júlio Hatchwell, no bairro do Parque 10. E, para a gente resumir, duas de suas composições clássicas, o verão amazônico e o inverno amazônico farão parte amanhã, dia 18, do concerto Estações, a ser apresentado pela Orquestra de Câmara do Amazonas, às 20 horas, no Teatro Amazonas. É sobre isso que ele vai falar um pouco para nós. Ele disse, Braz, eu sou de poucas palavras. Meu amigo, tocando o que esse homem toca, ele poderia até ser mudo, que ele está dizendo mil palavras aqui com o som do violão. Quer ver? Toca mais, toca mais aí. Eu estou agora fazendo uma foto dele. Olha para cá, Júlio, dá um sorriso aí. Eu vou postar no grupo do WhatsApp aqui, para você saber quem é que está tocando esse violão. E olha, você pode se agendar aí. Amanhã, às 20 horas, lá no Teatro Amazonas, teremos então esse grande evento. É o concerto Estações, que vai ser apresentado pela Orquestra de Câmara do Amazonas. Júlio, meu amigo, agora fale um pouquinho para a gente aqui. Chega mais perto do microfone. Tudo bem, Júlio? Boa tarde. Boa tarde. Como é que vai ser amanhã? Essa honra de se apresentar no Teatro Amazonas? Fala nesse aqui. É uma honra, Braz. Veja só, a gente, que há tantos anos luta pela música aqui no Amazonas, tenho a oportunidade de apresentar a minha obra ao lado de grandes compositores, como realmente você disse, Vivaldi é uma referência mundial, e Tchaikovsky. Então, estou, essa noite, com esse privilégio realmente que a orquestra execute minha obra, e nós estamos realmente representando o Amazonas, porque são as estações amazônicas. O que eu acho é o seguinte, que eu penso assim, nós moramos aqui, eu nasci no Amazonas, Maués, terra do Guaraná. Olha, fui a Maués recentemente, passei quase uma semana lá. Se você é amazonense e não conhece Maués, meu amigo, as praias mais belas da Amazônia, o povo hospitaleiro, aquele Guaraná turbina, eu pensei até em fazer outro filho. Minha mulher que não quer, mas rapaz, o Guaraná dá uma vontade de você apreciar as belezas da Amazônia. É verdade, o Guaraná afrodisíaco, o Guaraná que te renova. Por isso que você tem essa longevidade, você tomou muito Guaraná lá em Maués, né, Júlio? Veja só, o Guaraná é interessantíssimo, realmente ele lhe dá força e inspiração até. Para a vida, você, de manhã, se você está com alguma preguiça, coisa parecida, tome Guaraná e você vai realmente sentir a força da vida dentro de você. O Guaraná é assim, presente dentro de você. Então, eu sinto realmente todo prazer em compor, digo assim, você é um homem de Deus, então compone para Deus, né? Compone para Deus, porque eu vejo Deus nesse lugar. Tenho até uma música que eu digo assim, a paz está nesse lugar. Onde tem paz, está Deus ali presente, né? Um dia desse eu cheguei no local de um amigo meu evangélico, eu tenho muitos amigos evangélicos, eu vivo o ecumenismo, sabe? Bispo Daniel da Igreja Renascer, que está aqui acompanhando e está impressionado com a técnica aqui do Júlio Rachuel. E eu cheguei, abracei e disse, a paz esteja com você. E ele disse assim, puxa vida, lembrei Jesus, primeira vez que alguém chega na minha casa e diz isso, eu disse com a naturalidade. E essa paz que você se refere aqui, Júlio, só Deus pode trazer pra gente. A paz que os homens dizem que vivem, que professam, que pregam, não é a paz verdadeira. É uma paz que às vezes se acaba rapidamente, mas a paz de Deus, a paz que não tem explicação, a paz de um violão bem tocado, de uma paisagem, de um pôr do sol amazônico, essa é a verdadeira paz. A paz que você encontra dentro de um teatro Amazonas. Com certeza. Amanhã, 20 horas, eu tenho certeza que as pessoas vão encontrar a paz das artes, a paz das estações, a paz de uma orquestra que é composta por músicos exímios. A orquestra de câmara do Amazonas, ela tem músicos muito bons, ela é composta por músicos muito bons. E o pessoal vai pagar quanto? Quanto pra ver esse show amanhã? Não, esse show é gratuito. É gratuito? É gratuito. Olha, rapaz. Vamos lá, Daniel, amanhã então? Já pensou, rapaz? 20 horas, amanhã, dia 18, no Teatro Amazonas, um evento chamado Concerto Estações, com a execução das músicas de grandes artistas mundiais, pela orquestra de câmara do Amazonas, dentre as quais teremos composições do meu amigo Júlio Ratschuel. Exatamente. Nós temos as quatro estações de Vivaldi, nós as estações amazônicas. Porque o mais perto, vai aqui. As estações amazônicas, elas são verão e inverno. Então, nós procuramos retratar aquele inverno, o verão forte, aquele calor, né? Porém, nós temos a natureza, nós temos a beleza da fauna, da flora, e garapés, e gapós, mas tudo isso que nos retrata realmente a presença de Deus, e que realmente eu procuro retratar nas minhas músicas, coisas que não se vê lá fora. Nós temos essa oportunidade, ainda mais como compositor. Como é que você conseguiu retratar esse nosso verão exuberante numa composição musical? Esse verão realmente trazendo alegria. Então mostra pra gente um pouquinho aí. No violão não tem, né? É, realmente é pra orquestra. É pra or... Ah, mas... Um trechinho, um trechinho. Um trechinho. Tá. De repente, não estou preparado. Isso é pra orquestra. Então, vamos dizer assim... Vários instrumentos, né? Eu imagino despertar da floresta amazônica, por exemplo, um pássaro acordando a floresta de manhã cedo com aquele sol. Então, vamos... Pense no pículo, que é a menor flauta que existe, despertando, chamando a floresta dessa maneira. E vem a orquestra acompanhando. Olha que maravilha. Arte pura, né? Júlio, pra quem não sabe, quais são os instrumentos que compõem uma orquestra de câmara? O que é uma orquestra de câmara numa definição bem simples pra todo mundo alcançar, quem está em casa? Olha, são cordas, né? O príncipe da orquestra é o violino. Então, ali está o violino, a viola, que é o primo do... A viola de dez cordas? Não, não. De quantas cordas? Somente quatro. Só quatro, né? É. É a prima do violino. Ela é realmente, pra orquestra, tem uma sonoridade muito parecida com o violino, um pouco mais grave. Então, teremos violões normais com seis cordas, violas com quatro cordas, o violino... É... Cavaquio não tem? Não, não. E não tem violão também. Não tem violão também. Não, não, não. Realmente é violino, violas, violoncelos... Violoncelos. E baixos. Baixo de corda, né? É, pode se compor também a flauta e instrumentos dessa forma. Olha, uma verdadeira aula pra você, porque às vezes a gente ouve falar assim, a orquestra de câmara. O que que é uma orquestra de câmara, né? De que maneira que as músicas vão ser executadas. Então, olha, você que tá sem um programa ainda pra amanhã, 20 horas, e olha, gratuitamente. Que beleza. No Teatro Amazonas, nosso amigo Júlio Ratschuel. É. Toca mais pra gente aí, toca mais. Vai lá, o que você quiser. O que venha desse violão é abençoado, é coisa boa, é de Deus. É. O que venha desse violão é abençoado, é de Deus. O que venha desse violão é abençoado, é de Deus. O que venha desse violão é abençoado, é de Deus. O que venha desse violão é abençoado, é de Deus. Se inscreva. 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 Jesus. Se inscreva. Se inscreva. Tô. Se inscreva. Se inscreva. How to do socializedor. Waterloo. 26, há mais de 20 anos. E eu tenho até oportunidade de encontrar em festas, às vezes, músicos de qualidade. Tocando nas bandas, por aí, nas orquestras. Foram meus alunos ali. Que legal. É muito bacana isso. Que bacana. E se alguém quiser entrar em contato com você, qual é o teu telefone, teu número? Olha, o número da escola é 3642 1540. 3642 1540. É, e o meu celular que é da Vivo, 9-1 44 1153. Então, vamos repetir aqui. Eu sei que você está gostando, assim como o Bispo Daniel, que está aqui. Você está fazendo uma exibição especial aqui para um Bispo, rapaz. Bispo é uma autoridade aí de uma igreja, então, puxa vida. 3642 1540 e 991 44 11 53. O que que você faz aí de bossa nova? Eu gosto muito de bossa nova. Me amarro. Posso só que é uma bossa nova. Então, vamos lá. Vamos lá. Júlio Rachuel. Esqueci até o break de apoio cultural. Me perdoem, hoje é um dia excepcional. Essa música vai em nome da Estética Reis, do meu amigo Edilson Reis. É, Madames, Escoveria, é, você faz manicure, você faz o cabelo lá com a minha querida. Segride, Drogaria de Jesus, Jack Toe e todos os outros apoiadores culturais. Garota de Ipanema. Garota de Ipanema. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E é morrendo que se vive Para a vida eterna Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E eu disse Meu irmão, qual foi a sensação Ele disse, chorei, 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 chorei Porque lembrei da história toda Aliás, a caverna, né? Nossa guerra, nossa guerra, nossa guerra, nossa guerra, nossa batalha é com amor, é com esperança, é com mansidão, ternura, outro povo na rua, lá de forma ordeira, protestando e tal, bacana, é assim que se faz, nada de quebrar as coisas, de pegar em arma, a nossa arma é o evangelho, a nossa arma é o violão, a nossa arma é a voz. É isso que se inscreva no canal Mas olha aqui, mas olha aqui, a gente se inscreva no canal E um comunicador Que também trabalha no canal, a gente se inscreva no canal Porque eu tenho política no canal, porque eu tenho política no meu sangue, no meu coração, mas eu fiquei tão enojado Eu não sei o caminho da politicagem, da sujeira e tal, mas eu estou balançando muito, sabe? Todos os dias eu oro, eu entrego a Deus, o meu caminho não me pertence mais, mas eu não sei o que vai acontecer Depois até eu quero ouvir vocês, não agora, para não pensarem que foi jogo de carta marcada, que foi produzido aqui, mas numa outra hora, lá na tua igreja, lá na tua casa, tomando um vinho, ouvindo esse violão maravilhoso O que eu acho, Braz, é o seguinte, que vai chegar esse momento propício, porque realmente não era para você participar desse momento Você é uma pessoa excelente para mim, para todos nós, para a comunidade amazonense, realmente você é um cara que nós precisamos Poxa vida, ele já até antecipou aqui O Daniel fica para falar depois, que eu peguei o Daniel desprevenido em relação a esse assunto aqui Daniel, já passamos do horário aqui 13 minutos, culpa sua, rapaz, tem muito conteúdo, tem um brilho no olhar, tem uma energia boa Eu preciso buscar meu filho no inglês Pois é, rapaz, Daniel, então se despeça, dê o seu tchau, dê uma benção aqui, faça uma oração para nos abençoar A todos nós aqui, ao povo de casa, com a sua unção, com a sua fé, com o seu chamado para ser bispo de uma igreja que faz um trabalho tão bonito Amém, eu quero antes de mais nada agradecer a você pessoalmente, também agradecer a cada um dos ouvintes também Senhor, eu quero colocar sobre essa aliança que nós estamos aqui firmados Estamos de mãos dadas aqui, viu pessoal? A tua bênção, o teu amor, a tua graça, a tua paz Obrigado Senhor, por conhecer pessoalmente o talento do Júlio A capacidade que o Senhor deu a ele, homem nenhum poderia dar o que ele tem Veio de ti, obrigado pela capacidade também, pai do Brás Eu coloco a vida do netinho dele nas tuas mãos, que o Senhor o guarde, o livre O Gabriel, que tem nome de anjo Abençoe Senhor, o Gabriel, que é o mesmo nome do meu filho Que a bênção do Senhor esteja sobre cada casa, cada ouvinte, cada comércio Que em nome de Jesus, nós possamos frutificar frutos dessa aliança, desse encontro, dessa tarde Obrigado por poder passar essa uma hora aqui, em nome de Jesus Amém Obrigado, obrigado Júlio, obrigado a todos Obrigado aos nossos apoiadores culturais Voltarei amanhã, sete horas da manhã, com o nosso programa Vox e Vida Então, olha, vou deixar um trechinho do Anderson Freire cantando a calma o meu coração Que é o que eu peço a Deus todos os dias E depois vem a sequência com os nossos apoiadores culturais E o filho do Daniel tá doidinho já lá esperando ele lá no inglês, né? Tchau pessoal, 991 12 64 32 Por aqui se despede Braz, o comunicador da esperança Deus abençoe a todos